Foz do Iguaçu é uma das cidades mais lindas do Brasil. Localizada no Paraná, ela tem a honra de guardar um dos mais belos espetáculos da natureza na terra, as Cataratas do Iguaçu. O rio faz fronteira entre Brasil e Argentina e presenteia ambos os países com esse cenário perfeito. Foz do Iguaçu é uma cidade que cativa os amantes da natureza. Com diversas atrações, você terá que dividir sua atenção entre paisagens inesquecíveis e espécies raras de animais. Também é possível reservar passeios e atividades radicais, parques, além de contar com restaurantes de ótima gastronomia e hotéis sofisticados para todos os bolsos. Outra coisa legal da cidade é que ela conta com voo direto de diversas cidades do Brasil, o que pode facilitar sua viagem e sem contar a possibilidade de fazer cumprinhas no Paraguai, que podem valer muito a pena, né? Deixando de enrolação, nossa primeira dica é que você vá conhecer o Parque Nacional do Iguaçu. Com aproximadamente 185 mil hectares do lado brasileiro, o Parque Nacional faz fronteira com a Argentina. Lá é onde estão as Cataratas, na bacia do rio Iguaçu. O local é considerado patrimônio natural da humanidade pela Unesco. O passeio começa no Centro de Visitantes, onde você embarcará em um ônibus ecológico. O tour tem diversas atrações, como trilhas, atividades de ecoaventura, como rafting, rapel, escalada em rocha e passeios de barco em meio às quedas. Ou, se você for uma pessoa mais tranquila, pode só andar pelo parque e conhecer um pouco mais do local. O ingresso precisa ser reservado pelo site, então a gente vai deixar o link na descrição, ok? As Cataratas do Iguaçu têm uma beleza natural de tirar o fôlego. Com certeza, ela é a principal atração da cidade. Considerada uma das sete maravilhas naturais do mundo, ela é formada no Rio Iguaçu. E as Cataratas ficam localizadas exatamente na fronteira com a Argentina e podem ser apreciadas em dois passeios distintos nos dois países. O Rio Iguaçu tem um desnível que precipita em 275 quedas de 65 metros de altura e uma vazão média de 1.500 metros quadrados por segundo, numa largura de 2.780 metros. Então, prepare-se para sair da visita molhado, pois do lado brasileiro há uma trilha que passa por vários mirantes e um elevador panorâmico ligando a base das quedas ao nível superior do rio. E também existem passarelas que foram construídas para levar o turista a diversos mirantes, assim, apreciando tudo de mais perto. Visite também o Parque das Aves. Ele foi criado em 1994 com a proposta de oferecer condições de preservação ambiental e reprodução de animais. Possui uma área de 17 hectares de mata nativa, onde é possível conhecer os viveiros de aves tropicais raras e coloridas, como periquitos, araras, flamingos e tucanos. Além disso, conta com o bormuletário, viveiro de beija-flores e o setor de répteis, com cobras e jacarés. Atualmente, o parque tem aproximadamente 1.500 aves de 140 espécies, sendo 90% delas da Mata Atlântica. A usina hidrelétrica de Itaipu é a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. O local oferece um passeio turístico que recebe visitantes do mundo inteiro. O empreendimento é binacional e foi desenvolvido por Brasil e Paraguai, com o objetivo de aproveitar o potencial hidráulico das águas do Rio Paraná. Com uma vista panorâmica, você pode ter a visão geral de todos os principais pontos da usina e do reservatório que abastece Itaipu. Além dos mirantes, tem a gigantesca barragem de aproximadamente 8 km de extensão e 196 metros de altura e um reservatório de 1.350 km². Esse passeio é feito em um ônibus de dois andares, acompanhando de guias turísticos. O Cassino de Igua Azul Grand Resort e Cassino é um dos locais mais procurados na noite. O lugar fica na Argentina, mas a proximidade com Foz é tão grande que não impede ninguém de conhecê-lo e apostar algumas fichas. O Cassino, inclusive, oferece transporte gratuito, favorecendo ainda mais quem está sem carro. E se hospede em Foz, para quem quer uma experiência diferenciada, esse é muito legal conhecer. Olha, foi difícil escolher o que indicar para vocês fazerem em Foz do Iguaçu. Isso é porque a cidade tem tantas opções que não cabem um só vídeo. Então, não esquece de deixar seu like e comenta aqui embaixo o que você achou das nossas sugestões. Até a próxima!